Um russo, um japonês e um americano voltaram ontem à terra com uma bola de futebol que poderá ser usada na partida inaugural da Copa do Mundo. A cápsula Soyuz MS-07, transportando Anton Shikaplerov, Scott Tingon e Norishingo Kanai, aterrissou neste domingo no território do Cazaquistão. Eles trouxeram uma bola de futebol. Segundo a agência russa TASS, a bola será usada na partida inaugural do Mundial, apesar de a informação ainda não ter sido confirmada pela FIFA. Os três estavam na Estação Espacial Internacional, um dos poucos exemplos de cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos, que está em órbita desde 1998.